Diretor da Confidencial Imobiliário, bem-vindo às conversas diárias da vida imobiliária. A Confidencial Imobiliário tem-nos habituado a dar os números do mercado e os números de março já estão disponíveis. O que é que lhes trazem? Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui com a vida imobiliária. E ter a oportunidade de partilhar essa informação, agradeço. Então, de forma rápida, nós temos feito aqui um esforço grande para ter os números mais em cima possível do fecho de cada mês e publicar a informação com um delay pequeno em relação ao fecho desse mês. E esse partilhar aqui o Moe Crass, se for possível, eu vou tentar rapidamente fazê-lo. Pronto, dizer que nós fechamos o índice de preços que acompanha a valorização do mercado relativamente ao mês de março. É um índice que tem por base a informação de transações recolhidas no TIR. E aquilo que este gráfico nos mostra são duas informações importantes, parece-me. Uma que é, por um lado, que existiu uma desaceleração no ritmo de crescimento de preços, no ritmo de valorização do mercado, isto são as variações mensais ao nível de Portugal Continental, mas, portanto, apesar de haver uma desaceleração, o resultado de março é um resultado positivo, com uma variação de 0,4% no índice de preços. Eu acho que esse é um enquadramento importante para o mercado, porque o mercado, de alguma maneira, pode estar na expectativa de uma quebra de preços e, portanto, de um ajuste nos valores dos ativos. E sem a troca possa vir a acontecer, em especial quando decorram transações, em que do lado do vendedor possa haver alguma pressão, algum motivo de pressão para a venda, e que motivo uma maior necessidade de liquidez, mas a verdade é que, no imediato, o mercado não teve ainda esse comportamento e teve um comportamento positivo, não fortemente positivo, mas os números de março são números ainda positivos em termos de crescimento de preços. Em termos de Aussie Market Survey, que, no fundo, mede as expectativas dos operadores, também daí temos alguns dados que nos podem dar alguma expectativa mais sobre o futuro? Nós tentamos, neste inquérito, neste Aussie Market Survey que fizemos sobre o mês de março, tentar fazer as perguntas do costume que o survey faz e que, enfim, acompanham o sentimento sobre a atividade mais recente e a atividade no futuro próximo. E, em relação aos números para o futuro próximo, o Aussie Market Survey dá-nos claramente uma perspectiva, enfim, acho que pessimista, pode-se dizer, portanto, há uma expectativa de que o mercado traduza a situação em que estamos todos, enfim, com algum confinamento e, portanto, uma forte redução do número de vendas e, portanto, os negócios a fazerem-se também condicionados por isso. Nós, esse que me comentem, vou também voltar a partilhar o ecrã, mas nós tentamos ir um pouco além daquilo que é meramente a questão relativa ao futuro imediato e tentamos perceber também qual é a expectativa que os operadores tinham relativamente àquilo que pode ser um ciclo de recuperação do mercado. Eu acho que aqui vale a pena, no mercado, olhar não unicamente para o curto prazo, o imobiliário não é muito amigo do curto prazo, vale a pena olhar para o ciclo longo. E, em função dos racionais que o mercado possa ter, perceber qual é que é uma perspectiva de recuperação após aquilo que seja, enfim, o que se possa entender como o início do fim da crise Covid. A crise Covid não vai ter um fim, portanto, enfim, um ermistício que declara o fim de entrada desta guerra, portanto, há de ser um fim progressivo, mas, de alguma maneira, quando se houver um regresso à normalidade, quanto tempo é que o mercado pode demorar a reagir? E, portanto, o mercado, o consenso dos operadores é no sentido de haver um delay de 12 meses, até que em termos de número de vendas e depois de 14 meses em termos de nível de preços, para o mercado poder recuperar. Quando nós olhamos para o sentimento, enfim, de curto prazo, vemos aqui estes gráficos que, de repente, enfim, vinham aqui numa desaceleração e há aqui, claramente, uma reação abrupta em termos de sentimento, mas, de facto, eu acho que perguntarmos, nesta altura, quais são as perspectivas para amanhã, toda a gente, como é evidente, vai ter um consenso grande de que o dia de amanhã não vai ser já um dia fácil, não é preciso encontrar, enfim, novas formas de o mercado se desenrolar, mas o fundamental é perceber realmente quanto tempo o mercado pode demorar a regressar a uma qualquer normalidade. Também acho que não vamos esperar que o mercado regresse ao ponto de partida como se nada tivesse acontecido, há de haver nuances que vão introduzir, enfim, novos equilíbrios, mas aquilo que é esperativo aos operadores, e eu acho que isso é um dado importante, é que, enfim, em termos redondos, um ano após o fim da crise, o mercado estará nos patamares onde estava antes a crise. Ricardo, das pessoas com quem temos estado a falar, há também um bocadinho agora o desafio à avaliação imobiliária, mesmo, portanto, à gestão de risco das entidades bancárias, de perceber como se determina o valor dos ativos imobiliários. Este vai ser um período relativamente complexo, talvez por dois fatores mais evidentes, um que é a redução do número de transações vai trazer menos daqueles ao mercado, e depois, de facto, qual é que é a perspectiva de recuperação, até que ponto se confirmam as perspectivas que os operadores têm, e, portanto, até que ponto as avaliações podem ou não basear-se neste tipo de cenários. Nós acompanhamos um indicador que é o price gap, o gap do mercado, e eu aqui, se calhar, partilhava outra vez uma grande forma rápida para comentar. O confronto é a diferença percentual entre o preço médio das vendas realizadas e o valor médio da oferta, portanto, ao fim de a cabo, é a distância entre o closing e o asking price, aqui a nível geral. E começar por ter a noção de que, mesmo no pré-Covid, e num momento fantástico do mercado, ou até talvez mesmo por isso, este gap estava na casa dos 18% a nível geral. Isto quer dizer, basicamente, que as expectativas dos proprietários estavam sempre à frente daquilo que depois a procura efetiva acabava por vir ou não a confirmar. E, portanto, havia uma diferença muito acentuada entre a média do que, de facto, se vendia e a média do que estava em venda, aqui acentuando o que faz o foco no mercado de usados. E, portanto, olhando para o histórico e olhando para o período, enfim, da crise anterior, nós vemos que já havia, enfim, o nível de diferença era menor e essa diferença acentuou-se bastante, chegou a 32%, ou seja, o fosso entre a média das vendas sobre a média da oferta. No caso de Lisboa, portanto, dados já de fevereiro de 2020, nós temos um diferencial de quase 20% e depois, no caso do Porto, temos um diferencial muito acentuado na casa dos 28%. E, portanto, isto significa que o recurso à informação de asking price para fazer avaliações é, obviamente, uma, enfim, é tentador, em especial no contexto de relativa redução e escassez de transações e de comparáveis de transações, para ainda a dificuldade que é conhecida, portanto, de ter acesso a esta informação e que nós no CIR, portanto, dispomos. E, além da questão de ser mais acessível o valor do asking price, isso pode ser uma armadilha que se vir, portanto, contra aquilo que é, na prática, depois no final, um resultado dessa mesma avaliação. Portanto, eu acho que, de facto, hoje em dia, conseguir ter um resultado que seja completamente fiável, seguro, do ponto de vista da avaliação, obviamente que será um dos desafios que se coloca para o imediato. Agora, por um lado, estas ações podem refletir também equilíbrios, como já disse, resultam da situação do comprador e de vendedor, mas isso não quer dizer que também não haja, em especial nos principais mercados, um número suficiente para se produzir um consenso daquilo que o mercado espera que seja um novo patamar de valores. mesmo que os preços acabaram sempre também por incorporar, para além da situação de tensão que possa estar do lado do vendedor, a expectativa de recuperação que possa estar do lado do comprador. Portanto, na prática também, podemos, de alguma maneira, considerar que os preços vão até certo ponto refletir os equilíbrios que o mercado vai produzindo. Mas a verdade é que, como lhe disse, do lado da oferta, houve sempre uma antecipação do ciclo na fase positiva e é natural que seja mais tardia a reação da oferta em termos de ajuste de valores na fase de inversão desse mesmo ciclo. Ricardo, uma última questão. A dinâmica da valorização do mercado, os números da confidencial, ajudam a reforçar essa expectativa? O que é que podemos esperar quanto ao rendimento? Nós fizemos um estudo sobre esse tema que publicamos na revista de fevereiro em que fazíamos o confronto e víamos que, de facto, muitas vezes o rendimento era mais apelativo. Colocava-se a questão de porquê é que sendo o rendimento mais apelativo, mesmo assim, isto são números pré-Covid, mesmo assim não havia, portanto, esse movimento de transferência de oferta do arrendamento do AEL, perdão, para o mercado de arrendamento. Agora, hoje, isso talvez se acentua, o AEL claramente vai perder e vai passar um período de baixo nível de rentabilidade, mas também é normal que, havendo aqui dificuldades ao nível do rendimento das cenas e, portanto, daquilo que é alguma restrição do lado da procura, também haja alguma redução de rendas. E eu, partilhando o ecrã, trazendo aqui uma versão gráfica para a nossa conversa, com as rendas a nível nacional, que depois também tem espelho a nível de Lisboa e do Porto, e que, basicamente, esta subida de rendas resulta, de alguma maneira, da concorrência que existe de diferentes usos entre o residencial e o não residencial mesmo, portanto, na habitação, o AEL, e, portanto, o facto de haver formas de ocupação que geram mais rendimento e, portanto, suportam um maior nível de rendas. Mas também aqui chamava a atenção, e acho que é interessante voltarmos àquilo que é a realidade e os ensinamentos da crise anterior, aqui com base no português, nós em marca de serveio, e temos aqui estes três gráficos em paralelo, em que vemos claramente que nos anos 2011, 2012, o mercado de rendamento foi ganhador de oferta e de procura, portanto, na fase de falta de liquidez no mercado de compra e venda, digamos, todas as más notícias do mercado de compra e venda se transformaram, em várias notícias, para o mercado de rendamento. Mas também é verdade que mal o mercado, o sentimento no mercado de compra e venda começou a ser de estabilização, a oferta, que é esta linha verde, começou a sair do mercado de rendamento. Portanto, isso quer dizer que, à luz da história da crise anterior, é normal que haja um processo de transferência de imóveis do AEL para o arrendamento, mas também, talvez, seja normal esperar que esse ciclo possa reverter-se quando começar a fazer sinais mais positivos no mercado de, neste caso, não de compra e venda, mas no mercado de AEL. Portanto, na prática, pode haver aqui uma transferência de forma de ocupação, talvez por prazos relativamente curtos, tirando partido daquilo que é uma alternativa, no sentido de comprar tempo e avaliar o que é que depois o futuro pode trazer, se de facto regressa à normalidade ou outros cenários que hoje possam ser antecipados. Certo, perfeito. Mais alguma nota que gostasse-se de deixar dos números da Confidencial Imobiliária e dos números que têm dito para percebermos melhor o momento em que vivemos? Eu gostava de partilhar só uma ideia que é aquela que mais me preocupa e que é a seguinte, os números que nós estávamos a apurar do final de 2019 já davam sinais de aprendimento e até de alguma descida com nível de investimento nos centros da Xiraz, do Juevo e Porto. E isso resulta também no processo natural, como é evidente, do ciclo de mercado e, portanto, do nível de preços que acabava também por ser de alguma maneira mais desafiador para quem entrava. Mas também julgo que resultam de alguma incerteza que o mercado entretanto foi sendo algo ao nível de alguma instabilidade de políticas e eu julgo que isso é um aspecto fundamental que é, portanto, eu acho que existe uma perspectiva muito credível de um mercado poder regressar a um patamar pré-Covid, não será igual, será outra coisa qualquer, mas um mercado saudável a funcionar, que tem que olhar para as medidas que o viabilizaram no ciclo anterior e, portanto, tentar perceber se essas medidas funcionaram nesse ciclo até que ponto estão ou não também úteis e necessárias para um relançamento. E eu acho que essa é uma reflexão importante porque não é só porque o sol e o dia vêm a seguir à noite que a seguir a uma fase boa vem uma fase má e que da fase má vem uma fase boa. Portanto, é mesmo preciso criar políticas e criar o regime do ambiente de confiança para que o potencial desse dia se concretize. Perfeito, Ricardo, muito obrigado. Obrigado.